Música No verão a gente costuma hidratar mais porque resseca bastante no mar, né? As cutículas ficam bem ressecadas, hidratação que é o foco principal. Tem cremes específicos para as mãos que eles são mais concentrados. A gente usa muito as mãos e bate ela, então lasca a unha, né? Conforme tu vai usando mais, vai lascando até ela quebrar. O bom é sempre mantendo ela lixada, mantendo ela sempre com a moldura certa. Caso haja necessidade daí dá pra empurrar a cutícula também, né? Música É importante que a esterilização do local seja em dia. Tem que ter autoclave, isso é obrigatório, né? Tá na vista do cliente também. Ver se os produtos são descartáveis. Música Nesse verão a gente vai usar bastante metalizado. O dourado tá em alta. As candy nails também, que são aquelas unhas com base leitosa. O rosa clássico também. Nude, que nunca sai de moda, né? O branco também, tanto o branco quanto o transparente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto